Fala, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou Priscila Rezende, podóloga, e esse canal é para você que gosta da podologia, tem curiosidade sobre o assunto ou quer cuidar melhor da saúde dos seus pés. Então, aproveita, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber toda a notificação quando a gente postar um vídeo novo, compartilha também esse vídeo para que mais pessoas conheçam a podologia e deixa também o seu like, que é muito importante para a gente, assim a gente conhece qual conteúdo vocês gostam mais. E bora para o vídeo de hoje? Tchau. 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 Lá no WhatsApp. Por apenas R$ 7,99 você tem acesso a todos esses benefícios. E para participar é simples. É só você clicar aqui nesse botão, seja membro, fazer sua assinatura e se juntar à nossa comunidade. Quero você lá. 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 Quero você lá.